Música Ei Vinho! Tô na Florenda Por acaso não viu? Claro que não! Vinho Vinho, então você é o grande Vinho? Olha, eu tenho o nho-nho e o nho-nho me emprestou. O nho-nho te emprestou nho-nho? Siis, eu não sei jogar nho-nho. Me ensina? Não! Como pode, né? Por que que você tá rindo? Ué, 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 Ué! Eu tinha que ser a droga do chá! Pois querendo... O bibibibibibibim. Pra não te dou outra Black. Calma há umaira as borrachas que... A gente linta em escorretas. É, o senhor gostou. Mas que belezura! Hurled Gurел I bandido Yandrow E tem mais, vou acabar com a explosão democrática. Nossa! A quem o seu pai vai declarar guerra? Não interessa! Sivast, vamos brincar! Estamos em guerra, estamos em guerra de verdade. Ah sim, e quem contra quem? Seu Madruga contra sua mãe. Claro que ele podia estar brincando, mas as pancadas que ele me deu são de verdade. Então quer dizer que... Por favor, não me mate! Não me mate! Não me mate! Viado recalcado! Espere! Esses meninos são bostas! Sivast! Ele já foi embora! Não interessa pra você, palhaço! O que que tá acontecendo? Olha! É muito cis! Agora há pouco eu vim falar com o Xax, então... Papai! Não me diga que tava falando cis! Sobre o que que tá falando? Olha aí! Parece que deu piripaque no Xax. Joga água nele! Quero fuzilar ele! Quero fuzilar ele! Que sim! Não! 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 É! Será que ainda nunca ou não estou acostumado a receber as pancadas que a vida me dá? O que você fez, Zivash? Mas a culpa foi dele, porque ele que... Olha, Zivash, sabe que... Xuxa! Já teve outra vez o Pini Packer! Papajinho! Papajinho! Eita, meu amor, meu amor! Essa já vai tocar em casa e a gente já vai passar! Toma! Agora sim, meu neném! Nossa, eu nunca vi você desse jeito! Isso é jeito de tratar o cunhado! Escuta, e se a gente fingisse que era... PINAS! Vem, empresta aqui! Não, 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 não! Não, criança não deve brincar com... Niii! Nunca! Tchau! 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 Obrigado.